Fala galera, boa tarde, beleza, ou boa noite, ou bom dia, depende do horário que você vai assistir esse vídeo Galerinha, vamos ver né, mais um dia aí, pra nós, vamos embora, ver como é que tá a ceva aqui, vim aqui dar uma olhadinha na ceva Colocar mais um trato ali, tá, porque, cevinha aqui promete, promete não, essa aqui já é carimbada Ih, tem um gado ali galera, que que esse gado tá caçando aqui, pelo amor de Deus Vaza de minha ceva aqui Ei galera, tô com as gado aqui, ó, ainda tem um tratinho aqui pra elas Ô galera, o negócio aqui vai ficar show de bola, viu, daqui uns dias Galerinha, ó, começando a arar aqui, ó O cara pode já passar um trator aqui, e depois vai passar o trator nessa baixada toda aqui, ó Nessa baixada toda E vai ficar igual as aqui, ó, limpinho, sabe, pra tá plantando couve aí Ô, mas elas vão sentar demais aqui galera, nesse pau, naquilo ali, ali, no fio O pessoal já conhece, né E, a cevinha tá aí, né A cevinha, a tocaia tá aqui Então, já tem um tratozinho aqui pra elas aqui, vou colocar mais um pouco Pra gente ver como é que faz, né galera Ai, ai Já joguei um trato aqui galera, ó Já pus um trato aqui Só abasteci que ainda tem E, vamos aguardar pra ver, né galera Judite já tá aqui posicionada Margarida também já tá aqui de plantão Galera, queria agradecer aí Vocês que assistem o canal aí do Assiste meus vídeos do Rander Mineiro aí Tá, agradecer cada um de vocês E quem não for inscrito, né galera Por favor, inscreva no canal aí Deixa aquele like pra gente Olha que capa top Que eu achei Encontrei aqui pra IP Remote Quem tiver interesse, pode mandar aí Nos comentários aí, que eu passo contato Viu galera Show de bola, vem com dois bolsos, ó Top demais, virou uma mochila Rapaz, gostei demais, viu Vamos pra dentro da tocaia, né E vamos ver o que vai aparecer aí Galera, também Não poderia de agradecer aí a Byten Tá, que me enviou essa linda carabina Pra tá fazendo os conteúdos aí pra vocês, tá bom Carabina, show, show, show Top Sem questionamento, tá É, vou fazer um teste novo aqui, galera Eu vou tá usando aqui Deixa eu colocar ela aqui Vou tá usando aqui, ó A reguladora em 150 bar Não sei se dá pra focar aí pra vocês Eu vou, ela tá em 150 bar E três voltas na mola do martelo Que ela tava em 170 bar Os últimos vídeos que eu fiz com ela aí, tá Tava grupando bacana também Show de bola Mas baixei um pouquinho a VO pra ver Pra ela ficar um pouquinho mais econômica Apesar que já é econômica Porque Tem mais um cilindro, né Ela é de 280 cc, essa carabina Tá Creio que nessa configuração aqui Ela dá mais de 60 disparos regulados, galera Show de bola Top demais Carabina Excelente, tá Então Nosso material BR-mold 5.5 Luneta Essa luneta aqui É uma Tourex Tá Uma Tourex 6,24,50 Beleza E Vou entrar pra dentro da Cotokai aqui Pra gente ver o que que vai dar aqui hoje Eu tô curioso É, galerinha Já estamos por aqui, né Preparando aqui Abastecendo o magazine aqui Magazine da Bellic 3D Tá Meu parceiro Eduardo Tá Scopecam Também Da Bellic Bellic 3D E Não poderia faltar, né, galera Melhor slug Que eu já usei nessa carabina E na Leviathan Que é o Slug é DM, galera Tá Qualidade É aqui, tá bom Perfeito Perfeito Esse aqui que eu tô usando Na BR-mold Aqui, galera 5.5 É o de 21.2 Grants Tá Esse slug aqui Vê se foca pra vocês Ótima Qualidade, galera Esse slug Tá Liga Premium aí 99,9% aí De Pureza Top 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 Beleza Então Vamos pro Scopecam, né Ver o que que a gente Mostra pra vocês aí E aí T seguridad T Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é louco, bicho. Top demais. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.